E agora ao vivaço para o estúdio da Nova E3, com o nosso diretor Milo Gomes. Muito boa tarde Paulinha, boa tarde telespectadores do programa Algo Mais. Estamos ao vivo nesse sabadão dia 24 de agosto, agora meio-dia e 21. E que linda conexão essa, hein? Da TV com rádio, da rádio com a TV. Estamos aqui ao vivo na Rádio Nova FM, a mais moderna e o estúdio de rádio mais bonito de todo o Brasil. Nesse momento, quem está no ar, o nosso queridíssimo Walter Júnior, apresentando o Som Brasil. Grande Walter Júnior, que além do Som Brasil, apresenta também um programa que é líder de audiência. Aqui na programação da Nova, de segunda a sexta-feira no ar, a partir das 19 horas, né? Que é o The Flash, os melhores sucessos do passado, também aqui na programação da Nova. Paulinha, sabadão com céu azul, uma temperatura super agradável, em torno aí dos 29, 30 graus. E olha só, estamos aqui trabalhando diretamente do nosso estúdio no coração da ilha de São Luís, do Maranhão, na Camboa. Com esse visual, Paulinha, que é único. Nenhuma emissora de rádio de São Luís ou do Maranhão tem essa visão aqui desse estúdio panorâmico. Onde temos também, todos os dias, a graça de poder informar como está o trânsito ao vivo com essa visão aqui na Ponte Bandeira Tribuse. Paulinha, é muito bom estar contigo, apresentando esse programa maravilhoso. Já são 19 anos no ar, esse seu trabalho aí com certeza vai deixar um lastro aí, uma história magnífica, porque já faz parte do final de semana do povo do Maranhão. E eu vou deixar aqui uma dica, viu Paulinha? Você que não baixou ainda o nosso aplicativo para ouvir a Nova em qualquer lugar do planeta, pode agora acessar a sua Play Store e baixar gratuitamente o nosso app para dispositivos Android e também IOS. Todo mundo impactado com o som da Nova, com a nossa programação, com esse estúdio maravilhoso. E para mim é também um prazer fazer parte desse show que é o Algo Mais. Para você um bom final de semana. Valeu, Paulinha! Valeu, Nilo Gomes! Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa de rádio. Algo Mais!